Olha que menina linda, não imaginava Cara de santinha, mas é mó safada No final de semana que eu descobri Quando ela fez assim Quando ela fez assim Quando ela fez assim Sarro em mim, sarro na tropa Sarro em mim, sarro na tropa Sarro em mim, sarro na tropa Viciada em piroca Sarro em mim, sarro na tropa Sarro em mim, sarro na tropa Sarro em mim, e na tropa Viciada em piroca Sarro em mim, sarro na tropa Salvo em mim, salvo na tropa, salvo em mim, salvo na tropa, viciada e piroca Olha que menina linda não imaginar, cara de santinha mas é mó safada No final de semana que eu descobri, quando ela fez assim Quando ela fez assim, quando ela fez assim Salvo em mim, salvo na tropa, salvo em mim, salvo na tropa, viciada e piroca Salvo em mim, salvo na tropa, salvo em mim, salvo na tropa, salvo em mim, e na tropa, viciada e piroca Salvo em mim, salvo na tropa, salvo em mim, salvo na tropa, viciada e piroca Salvo em mim, salvo na tropa, salvo em mim, e na tropa, viciada e piroca